Este capítulo é um sermão profético. Jesus Cristo nos chama a atenção para alguns ensinamentos e informações essenciais. Número 1. Nos tempos finais, muitos se apresentarão como Cristo e a muitos enganarão. Número 2. Guerras, rumores de guerras e outros eventos catastróficos são sinais do fim dos tempos, mas não são sinais finais ou definitivos. Número 3. Os fiéis serão levados perante os tribunais, serão julgados, serão ameaçados, serão odiados. Esse será o preço da fidelidade a Deus. Número 4. Somente quem perseverar até o fim será salvo. Número 5. A vinda de Cristo não será secreta, silenciosa, ele virá com poder e grande glória, portanto, nada de rapto secreto. A vinda de Cristo será visível a todos. Número 6. Tudo isto requer uma postura constante, vigiar sempre, estar atento sempre. As palavras de Cristo são claras e seguras. Perderemos muito se não prestarmos atenção às suas orientações e ganharemos a vida eterna se estivermos atentos e se fizermos o que ele diz que precisamos fazer. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje. Bênçãos dos céus para você no dia de hoje.